O Brasil está no Oscar. A produção nacional O Menino e o Mundo vai concorrer ao título de Melhor Animação. Consagrado pela crítica internacional desde a sua estreia em 2014, O Menino e o Mundo já ganhou 44 premiações, entre as quais o de Melhor Animação pelo júri e pelo público no Festival Annecy de 2014 na França. O longa também foi premiado em festivais nos Estados Unidos, em Portugal, na República Tcheca, na Argentina e em Cuba. Com poucas falas, o filme retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança. A animação foi construída com diversas técnicas artísticas, como lápis de cor, giz de cera, canetinha e colagem. Todo o filme O Menino e o Mundo foi financiado com recursos públicos, uma produção 100% nacional.